Caboca, se você soubesse, quanto meu peito padece sofrendo tanta mardade, Vancei, eu sei, não se ria, mostrando tanta alegria, vendo eu chorar de soldade. Essa soldade marvada que fez no peito morada depois que você me deixou, Como tapera caída que foi pros matos invadida depois que os dono mudou. Vancei, você não sente soldade, ri de felicidade, tem outro amor, tem prazer. Eu vendo vancei contente, tenho inveja dessa gente que não sabe o que sofrer. Mas se um dia o seu amor deixar de ser morador, deixar seu peito vazio, Vancei não ri de ninguém, vancei vai chorar também do seu amor que partiu. Caboca, se você soubesse, quanto meu peito padece, o que já passei na vida, Vancei roçava esse mato que me invadiu só de ingrato, esta tapera caída. Meu peito hoje é tapera, que nem parede não tem. Seu morador foi-se embora, hoje não mora ninguém. Vá seca a boca marvada Deixou meu peito vazio Em seu lugar a soldade Sabendo de se invadir Pois eu comparo a soldade Com a grama tiririca A sonha verde se arranca Mas a raiz sempre fica O coração é morada Sem morador não tem vida Depois que você me deixou Ficou da pedra Caída Amém Ficou da pedra